Like, se inscreve aos nobres e se embora, mano. Rap de um dos animes que eu tenho vontade de assistir, juntamente com Psycho Pass e com Stains Gate. Quero muito ver esses três animes, mano, só que não vi até agora. Por quê? Eu não faço ideia, mano, mas é, os três eu quero assistir, pra caralho. E fei... grande parte de Feiti é por causa da Sakura Matou. Sério, o rap que eu vi dele, dela, do Kaito, maluco, mano, me deu tanta vontade de ver essa personagem, puta que pariu, mano. Eu acho que ela e o Gilgamesh não brota na mesma temporada. Acho, porque em nenhum rap do Gilgamesh, eu ouvi ele falando sobre a tal da Sakura, né, mano? Se brota, eu não faço a menor ideia. Só sei que num x1 franco dos dois, se rolasse, eu apostaria todas as minhas fichas na Sakura Matou. Porque ela é o personagem que eu mais gosto. Mas ela ia tomar um pau, certamente, né, mano? Esse bicho é muito apelão, vai se foder, velho. Vamos ver aqui, Gilgamesh, Portões da Babilônia, Marquinhos. E sendo bem sincero, entre Gilgamesh e Saber até, eu ficaria com Gilgamesh, tá? Bora ver. Caraca, já começa rapidão, cara. Graças. Uh, explicação do Santo Graal. Dá pra ler? Dá pra ler? O Santo Graal é um... Dá não. Eu imagino um cara que invocou o Gilgamesh, mano. Caralho. Ironia, né? Eu acho que não depende de estar cobrado o meu pirômen. Você cometeu o mesmo erro. Cachorro descontrolado. Somente por olhar pra mim. Agora será eliminado. Olhou pra mim? Que pena. Lamento, amigão. A verdade sabe. A me sentindo. Tudo que você toma. Viração das manobras e eu cuido de ídimas. O que é óbvio, velho? O que é legal? Ele não quer o Graal pra fazer um pedido. Ele quer porque é um tesouro e ele tem todos os tesouros. Foda-se. Mano, eu fico me perguntando. Eu, provavelmente, já sei que não. Mas não tem como, tipo, o invocador do Gilgamesh, tipo, o Gilgamesh vê que ele tá dormindo e nele não, né? Acho que ele não pode fazer essa porra, não. Desejo bom? Os dois parecem mais destaque aqui e brilho do Gilgamesh não. E aí é outra temporada, né? Ih, era essa palavra que eu achei que ele usava. E aí é outra temporada que eu achei que ele usava. Eu achei que ele usava. Cara, o poder do Emiya é um dos mais pica que tem, tá? Eu não sei se ele pode copiar poder ou se ele pode copiar arma. Se ele puder copiar poder, muito foda. Se ele puder só copiar arma, inimigo natural do Gilgamesh, né, mano? Porra, o cara cria uma lancinha pra jogar, Emiya cria outra igual, as duas se anulam, foda-se. Se ele não sei se eu te matava, o que não é o que pensam, ele tá com pirar, o estampura, o caos no mundo, e com o seu corpo presença, acabando nasce o grau menor. Ora se Emiya cria uma lancinha, não beija só. X1 lendário. Se você notou, que eu tô atacando com os meus mais fracos, tesouros. Pô, tá, X1. Caralho, que foda! Mano, aquela parte que ele ficou repetindo o E.A., eu achava que era só uma pontezinha. É uma, pelo visto, é uma arma pica dele. Ô, muito foda, muito foda. É uma arma foda, mano. Ah, rapaz. Mano, nem foda ainda. Moleque, que espalcete. Cara, que perfeição, mano. Puta merda, essa é uma daquelas que vicia. Se eu 300 vezes, eu dou um death aqui, mano. Essa me deu, mano, me deu muita mais vontade de ver face, velho. Se pá, eu começo a ver hoje. Se pá, se pá. Cara, muito foda, muito foda. Nem fudendo. Mano, eu acho que ele morreu. Ele perdeu a poemia, porque ele não usou as a mamãe pica dele, porque ele viu o cara como um inseto, mano. Eu não vou usar meus bagulhos mais foda nesse inseto aqui. E aí ele acabou perdendo, porra, velho. Pica, mano, pica. Mas é a questão que tá. Será que o Emiya, tipo, podia copiar... Esqueci o nome da arma fodona lá. Aí, ah, mano, será que ele não podia copiar? Imagina, que doideira, mano, que doideira. Bom, 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 espero que tenham gostado, mano. Deixa o like, serve pra não dar pra caramba. Tamo junto e até a próxima, meus nobres. Tchau, mano. Hora de ver agora as musiquinhas que tão faltando. Essa foi pica. As outras são minhas moças. Tchau, tchau. 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 Tchau.